Infelizmente, nesse Dia dos Animais, a gente traz também um registro triste. Uma baleia gigante apareceu morta em uma praia de São Francisco do Sul. O animal foi encontrado na região da praia de Itaguaçu. Segundo o projeto de monitoramento de praias, uma equipe foi enviada até o local e constataram que se tratava de uma baleia de brai de macho, com cerca de 12 metros de comprimento. Conforme o PMP, a baleia gigante já estava em estado avançado de decomposição. Foi necessário utilizar um maquinário para a retirada do animal, permitindo que a equipe realizasse a avaliação e a necrópsia da baleia gigante com segurança. Ainda de acordo com o PMP, esse é o primeiro encalhe de baleia registrado em 2023 no trecho entre o município de Itapuá e Araquari, região onde a equipe da Univile atua.